Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não conseguir encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o rumo de sua vida Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não conseguir encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o rumo de sua vida Lembra de a cabeça chega de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando Ele quer ninguém pode impedir O mal se levanta mas tem que cair Tome posse da tua vitória pela fé Se você não sabe mais o que fazer Já está cansado de tanto sofrer Tem que não conseguir encontrar uma saída Não sei o motivo, mas quero dizer Há um Deus no céu olhando pra você Hoje Ele vai mudar o que fazer Hoje Ele vai mudar o rumo de sua vida Levante a cabeça Levante a cabeça chega de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando Ele quer ninguém pode impedir O mal se levanta mas tem que cair Tome posse da tua vitória pela fé Tome posse da tua vitória pela fé Levante a cabeça chega de chorar Porque já chegou o tempo de cantar Esta é a mensagem que Deus manda lhe dizer Quando Ele quer ninguém pode impedir O mal se levanta mas tem que cair Tome posse da tua vitória pela fé 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 pela fé Obrigado.